OLE, OLE, OLÉ, OLÁ! OLE, OLÉ, OLÉ, OLÁ! OLE, OLÁ, OLÁ! Lula, guerreiro do povo brasileiro! 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 OLE, OLÉ, 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 OLÁ! Lula, Lula, OLÉ, 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 OLÁ! Lula, Lula, OLÉ, 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 OLÁ! Lula, Lula, OLÉ, 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 OLÁ! Lula, guerreiro do povo brasileiro! 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 Alô, alô, alô galera Oficial, pessoal, alô, valeu Não vai ter golpe Agora aqui, presidente Rui Falcão Venha cá, presidente Rui Falcão Momento do ápice do nosso ato político Momento especial Momento especial É agora Lula, o povo está contigo Lula, amigo, o povo está contigo E vamos lá Todo mundo veio aqui pra esse momento Todo mundo veio Então vamos direto e reto Ouvir a maior liderança Que a classe operária gerou no mundo O nosso cavaleiro da esperança O nosso comandante O nosso líder Luiz Inácio Lula da Silva Olha Eu Eu sempre que eu venho Aos bancários Eu tenho um problema Com Os discursos que eu faço Porque não tem retorno Para Ouvir aquilo que a gente fala Eu não vou Mais cobrar com o Pera Gilvândia Porque eu já cobrei todos os presidentes dos sindicatos E é muito ruim Quando a gente fala Que a gente não ouve o som Porque a gente tem que gritar cada vez mais E cada vez mais a gente ouve a gente mesmo Então eu queria só pedir paciência pra vocês Que eu vou tentar falar muito devagar Pra que vocês entendam o que eu vou falar E eu possa olhar na cara de vocês Se vocês estão compreendendo aquilo que eu estou dizendo Em primeiro lugar Eu queria agradecer A nossa querida presidenta do sindicato dos bancários de São Paulo A Cupera Gilvândia Por mais uma vez Ceder Esse espaço democrático Pra gente fazer um debate Em segundo lugar Agradecer ao companheiro Wagner Presidente da CUT Que está Não só como bancário Mas como presidente da CUT Ajudando a gente a enfrentar Essa batalha Sabe que é quase que incomensurável Para que a gente possa vencer E pervalecer a democracia nesse país Agradecer ao companheiro Rio Falcão Presidente do PT Que é o companheiro que tem estado na frente dessa luta O tempo inteiro defendendo o nosso legado Aos companheiros do PCdoB Sabe tudo a Luciana Que está aqui presente Luciana Falar Da companheira Carina Nossa presidenta da UNE Que tem nos ajudado Ao nosso extraordinário companheiro Fernando Haddad Que será prefeito de São Paulo Eleito em 2016 Em 2016 Quem mais? Eu não tenho Eu não tenho uma nominata Eu estou tentando dizer Alvarte Sorrentino Companheiro do PCdoB Aos companheiros do movimento Sem Terra Que estão aqui representados Aos companheiros prefeitos aqui representantes Companheiro Marinho Companheiro Lapas E outros prefeitos Ao companheiro Emílio Presidente estadual Do Partido dos Trabalhadores Ao companheiro Lapas E ao companheiro Feijó Que são secretários nacionais Do Ministério do Trabalho Da Previdência Social Ao companheiro Padilha Secretário da Saúde Aqui no Estado de São Paulo E ao companheiro Vicentinho Sem teto também A juventude do PT Aqui presente Aos companheiros e as companheiras Eu queria dizer para vocês Que hoje é o dia Da indignação para mim Eu já Sofri muitas coisas nesse país Eu já fui preso Quando era presidente do sindicato Dos metalúrgicos Em 79 Em 80 Eu já fui caçado do sindicato Eu já perdi eleições Para governador do Estado De São Paulo Em 82 Eu já perdi eleições Para presidente Em 89 94 E 98 E em todas as vezes Em que eu sofri Reverso E fui derrotado Eu me comportei Como um democrata Como uma pessoa Como uma pessoa Que tinha resolvido Participar De um jogo Esse jogo Tinha regras E eu Obedecia As regras Estabelecidas Antes de começar o jogo Nem sempre Eu aceitei Com tranquilidade A manifestação Da sociedade Em 89 Certamente Os mais jovens Não se lembram Mas eu fui Vítima De uma manipulação Da Rede Globo No último debate Com o presidente Collor Mas não reclamei Em 94 Em 94 Abaça a rede de povo O povo não é povo Abaça a rede de povo O povo não é povo Abaça a rede de povo Em 94 E em 98 Nós participamos De uma campanha Em que não houve Um único debate Porque o candidato Das elites brasileiras Não participou De debate E nunca Apareceu Uma cadeira Vazia O Fernando Henrique Cardoso Foi no único debate Da bandeirante E nunca mais Compareceu Em debate Porque eles Não queriam Que eu Ciro Gomes E Brizola Pudéssemos Questionar O Brizola E nós E nós Não reclamamos Aceitamos O jogo Agora Acontece Que a água mole Em pedra dura Tanto bate Até que fura Que eu virei Presidente da república Em 2002 E eu virei Presidente da república Não em função De um mérito pessoal Que eu tenho noção Das minhas limitações Intelectuais Mas eu fui eleito Em função Da consciência política Do povo brasileiro Que me elegeu E pela Primeira vez Na história Deste país Aquelas pessoas Do andar De baixo Aquelas pessoas Do degrau zero Conseguiram Subir um degrau Na escala social Desse país Eu sei que não era Muita coisa Mas os negros Começaram a ser Mais respeitados Os índios Começaram A ser mais respeitados As empregadas Domésticas Começaram A ser mais respeitados A juventude A juventude Da periferia Começou a ser Mais respeitada As pessoas Começaram A ter acesso A universidade A uma escola Técnica Os trabalhadores Durante 11 anos Receberam O aumento Real De salário Em todas As categorias Desse país Os aposentados Passaram a receber Aumento real De salário O salário mínimo Passou a aumentar Durante 11 anos Consecutivos E eu sei Que isso Incomodava A muita gente Da elite brasileira Eles estavam Ganhando muito dinheiro Porque banqueiro Ganhou muito dinheiro No meu governo Porque empresários Ganharam muito dinheiro No meu governo Mas os trabalhadores Ganharam Como nunca Ganharam No meu governo As pessoas Mais pobres Desse país Começaram A poder Visitar Um shopping A comer Mais que Um iogurte Por dia A comer Mais que Um dononinho Por dia A comer Hambúrguer Que pobre Não podia Comer A frequentar Espais Que não Podiam Frequentar E eu sei Que embora Todo mundo Ganhasse Muito dinheiro Com isso Isso incomodava Porque os pobres Começaram A querer Frequentar Teatro Os pobres Passaram A querer Frequentar Cinema Os pobres Passaram A querer Frequentar O parque Do Ibirapuera O parque Do Carme E outros parques Outros parques Pelo Brasil Inteiro As pessoas Começaram A conquistar O direito De não Viajar Mais de ônibus Para o nordeste Mas sim Mas sim De avião As pessoas Já não Queriam Mais visitar Apenas Os seus Parentes No nordeste As pessoas Queriam Para Boriloche Bariloche As pessoas Queriam Para Miami As pessoas Queriam Ir para Outros lugares Do planeta Porque era Um direito Que os pobres Tinham Neste país Nós conseguimos A proeza E falcão De provar Aos economistas Da USP Aos economistas Da Unicamp Aos economistas De todos Os quadrantes Desse país De que Diferentemente Do que eles Falaram A vida inteira O pobre Não era O problema Porque no nosso Governo O pobre Passou A ser a solução Deste país Quando eu Quando o Estado Emprestava Um bilhão De reais Para um Gerdau Para um Abilho Diniz Para qualquer Outro Empresário Esse dinheiro Ia pôr a conta Bancária Para fomentar A especulação Quando o Estado Começou a emprestar Cinquenta reais Para um pobre Esse dinheiro Virou Mercadoria No supermercado Significava Pão Arroz Sejão Significava Um iogurte Um danone E isso Começou a fazer A roda gigante Da economia Girar E começou A gerar Empregos E começou A gerar Produção E começou A gerar Mais arrecadação E começou A gerar Mais investimento Este país Que a nossa Geração Viveu Não era Um país Da minha Cabeça Era um País Da cabeça De vocês Era um País E que eu Digo Todo santo Dia O Lula É o Resultado Da consciência Política Do povo Brasileiro Se vocês Evoluíram Eu evoluía Se vocês Evoluíam Eu evoluía Eu não tinha Conhecimento Específico E muito Conhecimento Geral Para fazer As coisas Que eu fiz Eu tinha Era Essa orelha Caída Que eu tenho Para ouvir Aquilo Que o pessoal Reivindicava Só para dar Uma ideia Para vocês O crédito Consignado Que fez Uma revolução No investimento Neste país Foi uma Proposta Feita Pela CUT Quando o Companheiro Marinho Que está Aqui Era Presidente Da Central Única Dos Trabalhadores As pessoas Que moram Na capital Não precisam Ter noção Do significado Do programa Luz Para Todos As pessoas Não tem noção Quem mora Na avenida Paulista Ou quem mora Numa rua Que tem Energia elétrica Com asfalto Guia e Sarjeta Do que significa Um programa Chamado Luz Para Todos Que levou Energia Na casa De 15 Milhões De pessoas Que fez Uma mulher Pobre Do interior Do interior Do interior De este país Saltar Em um minuto Do século 18 Para o século 20 E ver o seu filho Aprender a fazer A lição De casa Não cheirando O cheiro Do querosene De uma lata De refrigerante Com querosene Ou gasolina Queimando um pavio Mas vir A revolução Dos ficava Uma luz Acesa Que muitas Vezes Nós desprezamos Tanto Aqui nos centros Urbanos Muitas Vezes Nós Aqui nos Centros Urbanos Não temos noção Do que significa Um programa Chamado PAA Um programa De aquisição De alimento Que nós fizemos Para garantir Que o pequeno Produtor rural Pudesse vender O seu produto Para ser Consumido Nas grandes Cidades Brasileiras Garantindo Preto Para eles Muita gente Não sabe O que significa Uma lei Que nós fizemos Garantindo Que 30% Do alimento Consumido Na merenda Escolar Em todas As cidades Brasileiras Fosse produzido Pelo agricultor Familiar Porque antes Antes de nós Ele não tinha Crédito Quando ele tinha Crédito Não chovia Quando chovia Quando chovia Ele perdia Quando não chovia Ele perdia E quando ele Conseguia produzir Não tinha mercado Para consumir O produto dele E nós garantimos Que o Estado Brasileiro Compraça o alimento Dessa gente Para dar de graça Nas escolas Públicas Para as crianças Brasileiras Comerem Meus queridos Companheiros E companheiras Eu lembro E agradeço De coração O papel Da UNE Na solidariedade Conosco Quando a gente Resolveu Garantir Que negro Tinha direito A universidade Eu Não conseguia Me conformar De saber Que neste país Um negro Não podia Ser gerente De um banco Um negro Não poderia Ser um dentista Um negro Não podia Ser um engenheiro Um negro Não podia Ocupar Um cargo De dentista Ou de médico Porque negro Nasceu Na lógica Deles Para ser Servente De pedreiro O limpador De rua Dos grandes centros Urbanos Deste país E nós Resolvemos Mudar isso Não é Uma tarefa Fácil Não é Um decreto Lei Uma medida Provisória É quase Que uma Obstinação De criar Uma consciência Na sociedade Brasileira Eu tinha A consciência De que a gente Não iria Acabar Com o preconceito Racial Se a gente Não levasse Para as escolas Públicas A história Africana Para eles Saberem Como é Que os negros Tinha sido Escravos Neste país Eu tinha A consciência Que a gente Não iria Criar Uma Consciência Latino Americana Se a gente Não criar Saunila Para que as Pessoas Aprendessem Concretamente O que é A história Da América Latina Companheiros E companheiras Eu estou dizendo Coisas que Certamente Vocês já sabem Mas eu estou Dizendo Para vocês Coisas que Mudaram A história Deste país E que vão Mudar Muito mais Da história Deste país Eu 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 Às vezes Fico Boca aberto E ofendido Com a ignorância Da nossa Elite Eu ia falar Establish Mas é Muito Difícil Para as Pessoas Entenderem E nem Eu Entendo Corretamente Mas eu Às Vezes Fico Ofendido Com o Complexo De vira Lata Que tem A nossa Elite Veja Uma Coisa Depois Que nós Fizemos Tudo Isso Um Semi Anarfa Como eu É verdade Eu só tenho Um diploma Primário E um curso De Senai Bicho O resto Eu aprendi Com vocês O resto O resto É pura Sabedoria Popular É por isso Que eu Não tenho Vergonha Quando eles Me acusavam Porque eu Falava na Porta de Fábrica Menas Laranja Eu nunca Sabe Eu Nunca Eu nunca Rui Falcão Me preocupei Com o preconceito Contra mim Eu Às Vez Ia Na Porta de Fábrica Falava Menas Laranja Menas E o Pera Nossa Como ele é Ignorante Ele Não Sabe Nem Falar Aí Eu Aprendei Falar Ampaçã Eu Aprendei Falar Coisa Chique E eu Aprendi Uma Coisa Fantástica Que era o Seguinte Eu Aprendi A Falar Coisas Que o Povo Compreendia E Aprendi Com Alguns Educadores Brasileiros Que Quando A gente Fala Uma Coisa Primeira Vez As Pessoas Não Entendem As Pessoas São Burras Quando A Gente Fala Segunda Vez As Pessoas Continuam Entendendo As Pessoas Continuam Burras Mas Quando A gente Fala Terceira Fez As Pessoas Não Entendem Burro É Quem Falou Porque As Pessoas Não Podem E Eu Passei A Ter Certeza Que Cada Mulher E Cada Homem Deste País Entendia Cada Palavra Que Eu Falasse Neste País As Pessoas Não Estavam Procurando Nenhum Erro Gramatical As Pessoas Sabiam Cada Coisa Que Eu Falava Porque Tocava Profundamente Na Alma Deles O Sucesso Do Meu Governo O Sucesso Do Meu Governo Foi Levar Para Dentro Do Palácio Do Planalto O Aprendizado Que Eu Aprendi Nas Ruas Deste País Durante Décadas Aconteceu Uma Coisa Grave Que Jamais Poderia Ter Acontecido Uma Coisa Muito Grave Wagner Jamais Poderia Ter Acontecido Porque Não Estava Na Lógica Intelectual Da Elite Brasileira Eu Virei O Melhor Presidente Da República Que Este País É Mais Mais Importante Ainda Eu Passei A Ser O Melhor Presidente Do Começo Do Século 21 No Mundo Inteiro O Mundo Inteiro Admirava O Que Nós Tínhamos Feito Como É Que Pode Aquele País Aquele País Que Era Considerado Uma Republiqueta De Bananas Aquele País Que Era Lembrado Com Carnaval E Com Futebol Como É Que Pode Aquele País Eleger Um Presidente Torneiro Mecânico Quase Que Era Alfabeto Como É Que Pode Esse País Romper Com FMI E Virar Independente Do FMI Como É Que Pode Como É Que Pode Esse Presidente Da República Fazer Uma Política Social Que Gerou 22 Milhões De Empregos Formais Como É Que Pode Esse Presidente Durante Doze Anos Todos Os Trabalhadores Ter Aumento Real De Salário Como É Que Pode Esse Analfabeto Ser O Presidente Que Mais Fez Universidade Na História Neste País Escola Técnica Neste País Como É Que Pode Não É Possível Não Estava Escrito Em Nenhum Livro De Sociologia Fernando Henrique Cardoso Não Escreveu Isso Nos Livros Dele Ninguém Escreveu Eles Estavam Acreditando No Meu Fracasso O Meu Fracasso Significava O Retorno Deles A Única Coisa Que Eles Não Sabiam É Que Eu Não Era Eu Eu Era Vocês A Única Coisa Que Eles Não Sabiam É Que Eu Representava Um Sonho Acalentado Por Milhões De Pessoas Durante Anos Dos Sem Terra Dos Sindicatos Da CUT Dos Catadores De Papel Das Mulheres Da Saúde Eles Não Acreditavam Eles Não Tinham Noção De Que Um Presidente Poderia Receber Hansenianos Do Palácio E Da Aposentadoria Para Eles Eles Não Tinham Noção Que Eu Poderia Naquele Palácio De Príncipe De Presidente Receber Catadores De Papéis Movimento Sem Teto Eu Não Esqueço Nunca Quando Em Brasília Começou Debate Que Shopping Igreja E Metrô Não Aceitavam Que Cães Guias Pudesse Entrar No Metrô Na Igreja E Eu Abri O Palácio Do Planalto Para Receber Cegos Desse País Com Cães Guias Para Fazer Uma Reunião Os Cães Guias Não Falaram Uma Palavra Mas Não Fizeram Cocô E Nem Mijaro Dentro Do Palácio Numa Demonstração De que Pela Primeira Vez Na História Deste País Aquele Palácio Estava Sendo Governado Por Alguém Que Entendia Que O Dono Dele Era Sociedade Brasileira E Me Vem A Memória Do Mandela Em 94 Mandela O Mandela Me Recebeu Em 94 E Eu Fui Ao Palácio Lá Na África do Sul E A Coisa Mais Extraordinária Que Aconteceu Não É Que Mandela Recebia O Povo O Povo Nem Queria Isso O Povo Queria E Tocar A Mão O Povo Queria Encostar Na Parede Do Palácio Porque Durante Décadas E Décadas Eles Não Podiam Chegar A Dois Quilômetros Do Palácio E Quando Eu Cheguei Na Presidência Da República Um Catador De Papel Numa Assembleia Que Eu Convoquei Diz O Presidente Eu Não Quero Mais Fazer Discurso Eu Não Quero Mais Reivindicar O Que Eu Vim Aqui Para Reivindicar Eu Só Quero Agradecer O Fato De Eu Ter Entrado No Palácio Do Planalto A Única Vez Da Vida Essa Vida A Vida Estas coisas, companheiros, mudaram a história deste país. Estas coisas mudaram o paradigma deste país. A sociedade aprendeu que era possível construir um novo mundo. A sociedade aprendeu que era possível construir uma nova lógica para a sociedade brasileira. Era tão bom ser tão bom. Era tão bom tratar as pessoas bem. Era tão bom tratar as pessoas com carinho. Era tão bom as pessoas perceberem que o palácio não era meu, era deles. Era tão bom as pessoas perceberem que o Lula não era um presidente. O Lula era um deles que tinha chegado lá e, portanto, ele se sentiu igual o Lula. Foi com esse comportamento que nós tivemos a coragem revolucionária de eleger pela primeira vez na história deste país. Uma mulher que, durante três anos e meio, tinha sido torturada neste país. Uma mulher que era tida por eles como uma pessoa acabada para a política e ela foi eleita presidenta da República deste país. Eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho porque eu sou um metalúrgico. E metalúrgico era tido como machista a vida inteira. Metalúrgico era tratado como se fosse machista. E esse cara que era tratado como machista teve a primazia, com a ajuda de vocês, de eleger pela primeira vez uma mulher, presidenta da República deste país. Bem, companheiros, eu vou entrar no Brasil. Eu vou entrar agora numa parte da história que vocês conhecem. Nós tivemos a eleição de 2014. A eleição mais difícil da história deste país. Eu nunca vi uma pessoa ser tão agredida como foi a Dilma. Eu que achava que a elite brasileira tinha preconceito contra nordestino e analfabeto, eu descobri que muito mais grave do que o preconceito contra mim, era o preconceito contra a mulher. A elite brasileira, aquilo que a gente chama de coxinha, ou, na verdade, se for, se for uma avestruz, é colchão. O preconceito deles é de tal magnitude que eles não concebem a ideia de uma mulher poder governar um país como esse. Independentemente de medir a qualidade profissional, a qualidade política, a qualidade intelectual, é puro preconceito, porque neste país, a mulher conquistou o voto, sabe, somente depois de um processo na cidade de Mossoró, em 1927, se não falha a menor. Neste país, a escravidão foi o último país a acabar com a escravidão. Neste país, a independência foi a última da América Latina. Neste país, mulher sempre foi tratada como objeto de cama e mesa, e nunca mais, e nada mais do que isso. Imaginar mulher no parlamento, quando eu cheguei na Constituinte, nem banheiro feminino tinha no Congresso Nacional, aquilo era uma coisa de macho. Não podia a mulher entrar de calça cumprida no Congresso Nacional, porque era o de respeito ao Congresso Nacional. Este país não pode suportar uma mulher governando. Não pode. E que eu fico indignado, às vezes, é que as mulheres representam 52% da população brasileira. E que, como maioria absoluta, vocês deveriam fazer como os negros africanos fizeram. Quando eles tomaram consciência de que os negros eram 27 milhões e os brancos eram 6 milhões, eles disseram, nunca mais um branco de olhos verdes vai governar a África do Sul porque ela é negra. É uma pena que a nossa consciência política ainda não evoluiu e somente 10% do parlamento é feminino. É uma pena que as mulheres cresceram mais de 50% no mercado de trabalho, mas a entrada do homem na cozinha não acompanhou a mesma proporcionalidade para ajudar a companheira. É uma pena que a gente ainda esteja muito atrasado. É uma pena que ainda prevaleça a violência contra a mulher, a violência do marido, a violência no local de trabalho, o baixo salário. Por mais que ela trabalhe, ela ganhe menos. O assédio sexual, o local de trabalho, ainda é uma coisa muito forte neste país. E nós do PT significamos, junto com o PSDB e outras forças de esquerda, a possibilidade de mudança. Mas é difícil, porque é preciso conscientização. Em 82, quando eu fui candidato ao governador, eu achava que apenas dizer trabalhador ou vota em trabalhador, eu ia ganhar. Eu fui o quarto colocado. Dizer que homossexual vota em homossexual, mulher vota em mulher, negro vota em negro, não é uma realidade, porque não é assim que a sociedade se comporta. Ela se comporta ideologicamente, politicamente. E nós precisamos convencê-la todo o santo dia da nossa ideia. Nós precisamos convencê-la. Nós temos uma juventude convencida diariamente pela internet. A internet é uma coisa extraordinária. É uma revolução, mas ela liberou os demônios. Ela liberou os demônios, porque antigamente, por o Rio Falcão falar mal de mim, ele tinha que ligar para alguém e se identificar. Alô, aqui é o Rio Falcão. Você viu como o Lula, sabe? Ou ele teria que convocar um jantar. Hoje não. Hoje, o cara aqui é filho da puta de verdade. ele não se identifica. Não se identifica nem para a mãe, nem para o filho. Ele vai para a internet falar mal de alguém. E eu sei o quanto eu sou vítima disso. Eu sei o quanto os meus filhos são vítima disso. Eu sei o quanto a Dilma é vítima disso. E eu sei o quanto muitos de vocês aqui são vítima disso. e eu não fico com raiva. Eu só acho que a gente tem que encontrar mecanismo para competir e para ser mais competente do que eles, porque não é possível que a gente nasceu, a gente cresceu e a gente morre sempre acreditando que o bem vai vencer o mal e na internet o mal possa vencer o bem. Não é possível. É porque eu acho que nós não estamos cumprindo com a nossa missão. Nós ainda estamos individualistas. Nós ainda não criamos um sistema de comunicação que envolva todos nós numa linguagem específica para enfrentar os nossos inimigos. Então, companheiros e companheiras, tudo isso que eu estou falando para vocês só tem sentido se eu dizer por que que vocês estão aqui e por que que eu estou aqui. Porque até agora eu divaguei. Até agora eu fiz como o Fidel fazia em Cuba. convocava convocava um ato para discutir o beisebol e falava de futebol. E eu acredito para vocês que hoje para mim primeiro a alegria profunda de vocês estarem aqui. A alegria profunda. eu citei um ser humano neste país que aprendeu Citei Citei uma pessoa neste país que aprendeu a palavra gratidão ao povo brasileiro sou eu. Ninguém ninguém pode ser mais grato ninguém ao povo brasileiro do que eu. Eu digo sempre Wagner que Deus foi muito generoso comigo. tem muita gente que não acredita em Deus. Tem muita gente que pensa que acredita mas não acredita. Eu acredito em alguma coisa superior porque não é normal que um cara que veio de onde eu vim que estudou como eu estudei só o quarto ano primário tenha primazia de ter sido escolhido para ser presidente da república deste país. Mas o mais importante vai ser é esse cidadão que foi escolhido fazer neste país o que muita gente dizia que não era possível. eu tenho muitos amigos economistas e tenho um profundo respeito por economistas eu acho eles uns bichos sabidos pra cacete. Eu nunca vi nada mais sabido que um economista quando ele é de oposição. e nunca vi nada mais travado do que um economista quando ele é da situação. É por isso que eu não tive um economista como o ministro da fazenda eu tive o Palocci que era médico. Porque eu entendia que a economia tem que estar subordinada à política e não uma política à economia. eu entendia que a gente não tem que ter como referência o mercado em se tratando de sistema financeiro de empresários mas a gente tem que ter como referência um mercado chamado povo consumidor comprador trabalhador e conseguimos fazer uma revolução nesse país. Eu um dia posso contar pra vocês a história de um alemão chamado Kohler presidente do FMI chorando me abraçando imagina o alemão chorar quando eu estava contando a minha vida pra ele e eu dizia pra ele ô Kohler eu vou fazer neste país o que precisar ser feito porque eu vou trocar toda a gordura política que eu tenho pela necessidade de fazer um ajuste e conquistar a confiabilidade no mundo pra fazer o seu país crescer isso foi em Paris em 2004 e aquele baque alemão me abraçava chorando quando eu contei que eu fui comer pão com sete anos de idade quando eu contei pra ele que eu tomava café de manhã com uma cuia de farinha com café preto durante muitos anos aquele baita daquele alemão começou a chorar e eu falei porra ganhei esse cara ganhei esse cara esse cara vai passar esse cara vai passar a compreender o meu papel neste país e passei eu ia ter apoio até apoio de presidente como o Chirac e ter apoio do Gordon Brown que era ministro da fazenda da Inglaterra e do Tony Black que era primeiro ministro e ter apoio do presidente Bush de ter apoio do presidente da Itália e do primeiro ministro da Itália de ter apoio do Freud da Alemanha de ter apoio do Rujital da China de ter apoio do companheiro Putin da Rússia as pessoas passaram a compreender que algo diferente acontecia neste país algo diferente acontecia e eu não me esqueço nunca quando em 2005 se não falo da memória eu chamei o companheiro Rato o Rato era um espanhol nome muito futil ele é Rato ele é presidente do Fundo Monetário Internacional era um espanhol liguei para ele e abri companheiro Rato aqui quem habla é ele presidente Lula do Brasil um espanhol impecável e eu queria te dizer algo eu quero saldar a deuda deuda porque quem não sabe falar espanhol fala dilda é deuda com o Fundo Monetário não Lula pero ele não precisa de dinheiro ele confia no Brasil ele não quer eu falei não não eu aprendi eu aprendi Rato eu aprendi que a minha mãe que era na sabeta que a gente não pode dever a gente não precisa dever eu quero pagar aí chamei el ratón em palácio do espanol e que tenha deuda externa el Brasil el Brasil não deve mais nada agora o Brasil é credor vocês devem ao Brasil porque nós emprestamos dinheiro para vocês vocês não imagina eu deitado lá naquele palácio do Planalto do Alvorada de barriga para cima que a dona Marisa que nem se fosse sabe aquele filme aquele filme como chama aquele filme doutor divago aquela cena que a Lara deitada no prato doutor divago Marisa deitada aqui e eu falava minha Lara nós outros nós outros não devemos mais nada ao Fundo Maritário Internacional nós outros que damos o Fundo Internacional eu olhava para ela eu via nela a Lara e certamente olhava para mim ela não via o doutor divago mas via o Frank Stey aqui do lá era a bela e a não era a bela e a fera mas de qualquer forma de qualquer forma a gente foi um orgulho uma coisa estupenda uma coisa uma coisa vocês não tem noção dessas coisas quando a gente está lá vocês não tem noção vocês não tem noção quando eu fui na Bahia inaugurar o programa luz para todos que eu cheguei numa casa tinha uma mulher na verdade duas mulheres mães solteiras com dois filhos fazendo lição da escola num cachote com uma latinha de coca uma latinha de coca cola com pavê com querosena aquela fumata preta na cara da molecada e eu cheguei sete horas da noite peguei a mão da mulher e fui na tomada e acendi a luz ô gente quem mora na avenida polista não tem o direito de sentir a sensação a sensação a tentação a tentação de uma pessoa que saiu do século 18 para o século 21 em um segundo você não sabe o que que é o empacão uma mulher diz pra mim presidente eu tinha que carregar água 12 léguas para lavar a roupa do meu marido hoje eu tenho uma cacimba na porta da minha casa hoje eu tenho uma cisterna hoje eu tenho água na minha casa as pessoas que não sentem que não vivem isso não tem noção não tem noção do porquê nós conseguimos fazer a revolução nesse país e isso incomodou 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 eu deixei a presidência a Dima desceu quem você é mas isso continua incomodando 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 o ProUni que foi uma revolução eu não esqueço nunca eu não esqueço nunca eu não esqueço nunca o filho do pedreiro vai poder tirar o tom o filho do pedreiro vai poder tirar o tom eu 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 tá aqui do meu lado tava aqui do meu lado acho que já foi embora o companheiro Adade companheiro Adade que é prefeito de São Paulo tá aqui o companheiro Adade que hoje é prefeito de São Paulo que foi meu ministro da educação e eu posso olhar a cara dele e dizer Adade nunca mais esse país vai ter um ministro da educação da qualidade que nós tivemos do Fernando Adade no meu mandato porque era uma necessidade de fazer com que a gente recuperasse este país através do investimento na educação fazer com que o pobre tivesse acesso levar levar doutores e mestres de São Paulo pra dar aula em Tocantins pra dar aula em Jari pra dar aula no Piauí pra dar aula em Garaui e em Caruaru era quase que impossível imaginar que nós pudéssemos em pouco tempo fazer 17 universidades e fazer 176 campos universidade era quase que impossível a gente imaginar fazer o reúne eu não esqueço nunca quando uma negra de Belo Horizonte uma mulher maravilhosa mãe de dois filhos do ProUni falou pra mim presidente eu estou na universidade e eu sinto preconceito na sala de aula porque eu sinto do lado de alunas que não concordo que eu estude de graça que não concordo que eu esteja recebendo bolsa do governo e elas não porque elas tem renda superior aquilo que a gente exigia e ela me disse mas presidente eu encontrei um jeito de derrotar essa gente ao invés de ficar lamentando eu estudei mais do que elas e sou melhor do que elas dentro da sala de aula bem esse legado que eu estou contando pra vocês os meios de comunicação e elite brasileira querem apagar eles querem que a gente esqueça disso e agora Rio Falcão eles estão dizendo que a crise econômica é porque nós investimos nos pobres ah esse Lula investiu nos pobres esse cara criou Bolsa Família esse cara criou programa de assistência alimentar esse cara criou Luz pra Todos esse cara criou ProUni esse cara criou Fies esse cara criou tantos programas esse desgraçado é responsável pela crise econômica que a gente está vivendo agora é isso que eles querem dizer eles querem apagar da nossa consciência o sabor da coisa boa que nós comemos daquele sorvete que nós tomamos daquela sobremesa que a gente eles querem apagar eles querem vender a ideia do mundo amargo a ideia de que um país pra ser bom tem que ter desemprego a ideia de que pra não ter inflação tem que ter desemprego eu vivi neste país como presidente do sindicato e como metalúrgico inflação de 80% ao mês hoje nós temos 10% ao ano é muito é mas é um privilégio pra quem viveu 80% ao mês eles estão vendendo uma crise que a deles foi muito maior e eu tenho dito pra companheira Dilma Dilma não vamos afitar o jogo deles a solução pra nós não está em querer fazer política pro mercado a solução pra nós a solução pra nós não está em saber o que o senhor Roberto Setúbal quer o que o senhor Trabuco quer é muito importante que eles estejam bem a solução pra nós não está em saber o que quer o senhor Gerdau ou o senhor Abel Diniz é importante que eles estejam bem a solução pra nós Dilma é fazer com que o pobre deste país volte a ser consumidor neste país volte a comprar coisas volte a gerar emprego volte a comer coisas que ele está deixando de comer e é por isso que eu fico ofendido quando hoje de manhã eu sou sequestrado na minha casa pela Comitê Federal veja eu estava de férias em janeiro eu estava de férias em janeiro eu fui convidado pra ir na Política Federal prestar um depoimento em Brasília eu suspendi a minha férias Fernanda Dade e fui a Brasília depois eu fui convidado pelo Ministério Público eu fui outra vez a Brasília prestar depoimento depois eu fui convidado pela Política Federal eu fui outra vez três vezes fui a Brasília prestar depoimento o seu Moro não precisaria ter feito não precisaria ter feito essa coisa chamada como é que chama coação condução condução coercitiva é como se eu tivesse preso porque se ele tivesse mandado um ofício Lula você pode prestar um depoimento tal dia em Curitiba eu iria prestar meu depoimento porque eu sempre fui respeitoso com as instituições brasileiras entretanto entretanto o que eu vi hoje foi um show de pirotecnia foi um show eu não sou advogado não posso falar mas a gente está com a liminar na Suprema Corte a gente está com a liminar antes dela negar como negou hoje ele com medo dela não negar ele resolveu fazer o espetáculo dele então houve o espetáculo então eles estão julgando um apartamento que ele diz que é meu que não é meu que se for meu eles vão ter que me dar porque só tem um jeito só tem um jeito do apartamento ser meu é alguém comprar e me dar como eu não comprei e não quero comprar a empresa não deu e não quer me dar eu espero que a Globo ou o Ministério Público cumpre e me dê o apartamento que eu tenho que me dê eles dizem que é meu uma chacra que não é minha que é do Fernando Bittar filho do Jacob Bittar que é meu companheiro de 40 anos de sindicato e do PT e que comprou uma chacra com o dinheiro da sua poupança para garantir que eu tivesse um lugar para descansar quando eu deixasse a presidência pago com cheque administrativo não que eu não pudesse comprar é que eles não me ofereceram eles compraram e falaram Lulinha use Lulinha use Lulinha eu comecei a usar isso virou crime eu não posso usar não me convide para dormir na sua casa porque eu não posso dormir não me convide aí eles inventam uma série de coisas ou seja alguém vai ter que me dar chacra também eu espero que quando terminar esse processo eu tenha um apartamento e uma chacra que eu não tenho hoje então não adianta eu ficar dizendo que não tenho se ele diz que eu tenho não adianta eles pegaram um barco de 3 mil reais e transformaram no iate coitada da Marisa a Marisa trabalha a gente desde 11 anos de idade ela começou como empregada doméstica como babá a Marisa comeu o pão cuidar da Marisa porque eu nunca tive tempo de cuidar dos meus filhos ela que cuidou dos meus filhos ela não só pariu eles como ela que cuidou desses meus filhos e de repente eu vejo a Marisa eu vejo a Marisa ser chamada para investigar eles poderiam chamar a mãe deles poderiam chamar a mulher deles porque eu tenho certeza que nenhum é mais honesto do que a Marisa e eu suporto isso delicadamente e democraticamente e hoje para mim foi o fim hoje para mim foi uma ofensa pessoal uma ofensa ao meu partido uma ofensa à democracia uma ofensa ao Estado do Direito portanto companheiros eu fui lá prestei meu depoimento eles invadiram a casa da Clara antes eles foram pegar o Paulo Okamoto eles foram pegar meus filhos filho meu que não tem nada com nada eles foram de manhã lá toda a minha família então faltou pegar a minha neta de um mês de idade não sei como é que eles não pediram exumação da minha mãe que já morreu nos anos 80 não sei e foram lá todos gentis mas fazendo a perversidade que jamais deveriam ter feito porque foi um desrespeito a alguém que dedicou a vida a este país que me dediquei eu as perguntas ouvi as perguntas são a mais as perguntas são a mais estruxas possível só falta perguntar você conhece o Wagner? conheço você conhece o Bacari? conheço você conhece o Paulo Okamoto? conheço você foi fazer palestra? fui hoje essas pessoas não tem ideia é que eu terminei o meu mandato em 2010 como o mais importante presidente do começo do século XXI eu não sei Rui às vezes eu fico pensando eu estava para a política como o Messi está para o Barcelona vale quanto pesa eu babaca fui fazer regime para perder os quilos deveria ter engordado eu cobrava quanto eu queria e as pessoas não queriam saber nada as pessoas só queriam saber o seguinte ô Lula porra o que você fez para fazer o país virar o que o país virou? até o passaporte brasileiro que antes de eu chegar à presidenta era motivo de vergonha quando você mostrava o passaporte do Brasil era traficante de cocaína e quando eu cheguei à presidenta virou uma coisa de luxo porra ser brasileiro é do cacique porra é charmoso ser brasileiro eles transformaram transformaram a minha importância política numa subordinação a empresas envolvidas no Lava Jato sem lembrar a quantidade de palestras que eu fiz pelo país sem lembrar o tanto que eu defendi esse país eu às vezes ao invés de me ofender eu fico pensando porra por que tanta ignorância me convidaram para debater sobre a medida provisória achando que eu tinha vendido medida provisória ou a Dilma tinha vendido porque a Dilma também foi investigada eu perguntei para o delegado você sabe como é que funciona uma medida provisória você já foi conversar com os deputados que votaram favorável contra ele não tinha a menor noção uma dívida que envolve mais de 20 bilhões de reais que envolve os grandes empresários brasileiros eles foram pegar o meu filho por conta de um contrato de 2 milhões e 400 ou seja eles abandonaram todos os pacus todos os jaús e foram pegar o lambari e eu falo para o meu filho não fica com raiva assim meu filho vamos suportar Jesus Cristo sofreu mais do que nós tiradente foi crucificado e somente depois de mais de 100 anos que ele foi transformado em herói se a gente tem que pagar esse preço vamos pagar mas vamos lutar e eu vim aqui para dizer para vocês o seguinte vou dizer uma coisa para vocês sem ofender ninguém pode pegar o procurador geral da república pode pegar o doutor Moro pode pegar o delegado da política federal e juntar todos eles se eles forem o real mais honesto do que eu eu desisto da vida política desse país agora não tentem criminalizar a minha atividade política que eu faço política de cabeça erguida nesse país ele sabe que eu tenho lá ele sabe que eu dizia quando eu era presidente eu sou presidente de todos mas eu governo como coração de mãe eu vou tratar daqueles que mais precisam do estado brasileiro que as pessoas mais pobres desse país eu tinha até desistido eu tinha até achando que bom minha vida política acabou veí com 70 anos mas hoje eles acabaram de fazer uma provocação e eu quero comunicar o PT comunicar os meus amigos do PC do B comunicar o movimento sindical a nossa querida UNE convidar sabe a União Nacional dos Estudantes convidar a vocês olha urgente Lula presidente Brasil urgente Lula presidente Brasil urgente Lula presidente Brasil urgente Lula presidente Brasil urgente Lula presidente eu digo para Marisa todo dia você sabe que a mulher fica brigando para o marido ficar em casa e eu falo Marisa eu não vou morrer em casa Marisa eu não vou sentar no sofá para você falar levanta os pés vai fazer café eu não vou Marisa ou eu vou morrer num comício ou eu vou morrer num aeroporto então eu queria eu vim aqui hoje para dizer o seguinte Rui eu não sei se eu vou ser candidato mas eu queria dizer a todos que me ofenderam hoje pela manhã que foi uma ofensa um ex-presidente que fez por esse país o que eu fiz não me inicia receber o que eu recebi hoje de manhã mas sem mágoa eu quero dizer para vocês aqui se eles tiverem que me derrotar eles vão ter que me enfrentar nas ruas deste país a partir eu vou me derrotar eu quero eu quero eu quero eu quero quero eu quero comunicar eu quero comunicar aos dirigentes que estão aqui nesse palanque quero comunicar nossa militância que a partir de segunda-feira eu estou disposto Rui se você organizar os partidos o movimento social e organizar eu estou disposto a viajar esse país do Iapoca ao Chuí eu estou disposto se alguém pensa que vai me calar com perseguição e denúncia não sabem que eu sobrevivi a fome e quem sobrevive a fome não desiste nunca eu não sou vingativo eu não carrego ódio na minha alma mas eu quero dizer pra vocês uma coisa eu tenho consciência do que eu posso fazer por esse povo e tenho consciência do que eles querem comigo portanto queridos e queridas companheiras se vocês estão precisando de alguém pra animar a nossa tropa o animador está aqui oh o amor o o Olha. Quero... Quero comunicar aos companheiros do PCdoB A quem eu tenho um profundo agradecimento Pela solidariedade E pela... E pela aliança comigo desde 1989 Não é uma aliança de agora Quero agradecer Agradecer Quero agradecer Quero agradecer Viva a revolução Viva o PCdoB O JAS presente Lutar até morrer Viva a revolução O Aitam Tô vendo ali o Aitam Fazia tempo que eu não vi o Aitam Tá ali Um abraço, Aitam Quero agradecer ao companheiro Adilson Presidente da CTB Da Central Sabe? Ligado aos companheiros do PCdoB Quero agradecer A União Nacional dos Estudantes Que tem sido uma aliada extraordinária nossa Aos estudantes secundaristas do PCdoB Está aqui a UBS Quero agradecer Aos companheiros da Central Única dos Trabalhadores da CUT Central Única dos Trabalhadores Central Única dos Trabalhadores Central Única dos Trabalhadores Central Única das Trabalhadoras Quero agradecer Ao companheiro Rui Falcão Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores e ao PT É dos Trabalhadores Partido! Partido! É dos Trabalhadores Partido! Partido! É dos Trabalhadores Partido! Partido! É dos Trabalhadores Quero agradecer A juventude do PT Que está aqui presente Quero Esquerda e Socialista Esquerda e Socialista Juventude e Petrista Esquerda e Socialista Juventude e Petrista Esquerda e Socialista Esquerda e Socialista Quero agradecer A cada companheiro, deputado, deputada, vereador, vereadora, secretário O nosso companheiro ministro Edinho Que está aqui da comunicação Está aqui Quero cumprimentar o companheiro Gabas O companheiro Gabas O companheiro Gabas O companheiro Roseto Que está aqui O companheiro Edinho O companheiro Emílio, presidente do partido O companheiro E quero dizer para vocês o seguinte Eu, companheiro Tibúrcio Estava quieto no meu canto Estava na expectativa Que vocês escolhessem alguém Para disputar 2018 Eu Cutucaram 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 o cão com varacuta E eu 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 Lula Lula De novo Vamos avançar do povo 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 E eu E portanto Eu quero me oferecer a vocês Esse jovem De 70 anos de idade Com tesão de um jovem de 30 Com um corpo de atleta de 20 Dizer para vocês Não tenho preguiça de acordar às 6 E não tenho problema de dormir às 10 A partir de hoje, companheiro Rui Falcão A única resposta que eu posso dar A insolenta que fizeram a mim A oferta que fizeram a mim É ir para a rua dizer Eu estou vivo E sou mais honesto do que vocês E estou desculpando Aplausos 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 De coração Aplausos De coração Aplausos 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 De coração Rui Eu quero agradecer A cada um de vocês Agradecer do fundo da minha alma Eu vou voltar para casa Para conversar com a Marisa Porque eles reviraram a minha casa Pegaram até um celular da Marisa A Marisa não sabe tratar com e-mail A Marisa não tem conversa política A Marisa só conversa com as noras e com os netos Para falar boa noite Para falar bom dia Às vezes me enche o saco Às vezes me enche o saco Seis horas da Marisa Bom dia filho À noite e meia-noite Bom dia minha nora Levaram o celular dela Desnecessariamente Levaram Numa provocação Banal Imbecil Sabe Foram no meu filho Luiz Cláudio Pegaram a mesma papelada Que pegaram há quatro meses atrás Mas vocês já levaram Mas vão levar outra vez Na verdade as perguntas Que eles fizeram para mim Hoje era a mesma Que já fizeram há cinco meses atrás Então é pura provocação Eles estão dizendo Nós existimos E vamos Vamos criminalizar o PT E eu quero dizer Vocês existem Mas eu existo E eu vou resistir A criminalização Que vocês devem fazer Ao nosso partido Um abraço gente Vamos à luta E a partir de segunda-feira Eu estou à disposição Dos partidos E do movimento Um abraço findeadores Lua 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 Eu 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 Lula, Lula, Lula.